Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Introdução à Filosofia, parte 1, de autoria de Carlos Eduardo Meirelles Matheus. Carlos se formou em Direito pela USP e, posteriormente, Filosofia pela PUC. Fez seu doutorado em Filosofia, em 1974, sobre a Ética de Max Scheller. Foi professor do Departamento de Filosofia da PUC São Paulo, desde 1964, nas disciplinas de Ética, Teoria do Conhecimento, Filosofia da História e História da Filosofia. A Palavra e o Pensamento Você que me ouve em algum lugar, sem nos vermos, pense agora comigo. Que coisa fantástica é a voz humana. A nossa voz nos permite falar e ouvir e pensar. Estamos tão habituados com isso, que nem percebemos o quanto é maravilhoso estar vivo e poder falar, poder ouvir, poder perguntar. Veja bem, nós nem sequer nos conhecíamos, mas, de repente, estamos aqui nos comunicando pelo som, pela palavra e pelo pensamento. A palavra é mais do que letras e sons. Cada palavra que falo carrega dentro um sentido que leva a você aquilo que estou pensando. As palavras servem aos nossos pensamentos. Falar e ouvir é poder pensar junto. Veja como isso tudo é fantástico. O som da minha voz nos permite pensarmos juntos, nos permite perguntarmos e respondermos. Pois bem, este nosso encontro está acontecendo porque há uma certa pergunta que nos trouxe até aqui. Trata-se de uma pergunta em torno de uma palavra. Filosofia. O que é filosofia? Para falar sobre filosofia, não precisamos usar palavras difíceis que só poucas pessoas entendem. A filosofia trabalha com palavras que usamos todos os dias. Por exemplo, pensamento, vida, conhecimento, ideia, saber, verdade e outras que nós usamos todos os dias. A primeira destas palavras relacionadas à filosofia é esta, pensamento. Não se trata de qualquer pensamento e nem de pensamentos confusos, difíceis ou complicados. Podemos dizer que o pensamento é algo que se passa dentro de nós quando cada um de nós se volta para si mesmo. Pensar é o mesmo que refletir. A reflexão acontece quando algo se reflete em nós vindo de fora. Quando nos vemos no espelho é como se nossa imagem se projetasse fora de nós. O espelho deixa de ser um mero vidro para nos devolver a imagem externa que temos. Esta imagem se reflete em nossa mente ao ingressar em nosso olhar para que possamos formar uma ideia de como nós somos. Nosso olhar vai ao espelho e retorna, trazendo este reflexo. A reflexão, neste caso, é algo que retorna ao ponto de partida, trazendo consigo algo novo. A imagem externa de quem se vê a si mesmo. Pois bem, quando pensamos, é como se algo externo a nós se refletisse em nós. As coisas que nos cercam passam por nosso olhar e ingressam em nossa mente, formando a ideia de que estamos aqui e agora e de que fazemos parte do mundo. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!